Peraí, isso é a cobra da boca dela? É isso? Bora dar o play Peraí, isso é? Cara, eu... Como eu posso dizer? Eu entendo inglês assim, né? Assistindo séries, assistindo filme Mas eu acho que... Eu não sei, cara Um partido assim, pá, bem, né? Mas eu não consigo entender o que elas estão falando direito Talvez por isso, sei lá Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Peraí, isso é a cobra da boca dela? É isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, manteiga e até hoje Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! In a mop, that's some wet and gushy I'm talking wop, wop, wop That's some wet and gushy Macaroni in a pot That's some wet and gushy Macaroni Lava be Normani Rosalilla Normani CREEDER WORSE IN THIS HOUSE RESTONO COOMS Muito Coisa de Beyoncé Mais uma Mais toda essa tal accelerated excitement Correndo a comédia Eita Rapaziada Pessoas Lendas do meu coração A letra é muito explícita Sim, o clipe não tem Os faras cantando Numa casa torta Mas Velho, a letra é muito Explícita Como explicar A letra dessa Música Hora de bater ali É explícita demais Como é que isso faz sucesso Com criança Porque sim Música tem Sabe Deus Deixa eu ver É porque eu fechei Quantos acessos tem aqui Tem 207 milhões De visualizações Em um mês Cara É muito Muito Demasia Explícita E Tudo bem que ela não está falando com nada É meio que é aquela coisa de Direitos iguais Porque homem canta muito isso Você vê muito rapper cantando sobre isso E a Cardi B e a Magna Estelion Elas Têm Elas estão nesse mesmo ramo musical Naqueles Então não é nada muito Incomum Você Ver que elas Estão falando sobre isso Da mesma forma que os homens falam isso Sem medo Tá Temos que dar uma Uma Como posso dizer Fingir uma palavra Um crédito Podemos dar um crédito A elas Porque Elas foram Fizeram Sem medo Não vou falar sobre isso Porque É isso que elas fizeram Vou falar sobre isso Não quero nem saber Vou falar sobre isso Porque a mulher também tem direito Se a mulher é sexualizada Por que não sexualizar o homem O fato é isso Essa é a verdade Sobre a letra da música Que elas escreveram Elas meio que Tiraram essa Objetificação Da mulher E Transformaram Colocaram no homem Tá A questão Para mim Para Moá É que ela é muito explícita Tá Ela é explícita Demais 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 Mas sim Eu sei que Postar Não Isso é coisa de Pessoa velha Coisa e tal Mas sei lá É cabuloso O clipe é legal É bem produzido Não tem nada de Tirando o fato Dos São as bombas Os peitos Jurrando Os negócios Jurrando Né Mas Não tenho Que dizer Bastante Croma aqui Então A edição Foi Perfeita Fiquei em choque Com a letra Não com o clipe O clipe Não me deixou em choque O clipe Foi tranquilo Mas Não tem o seu Eu acho assim Que é É legal Essa questão Da Elas Falarem Mesmo E Foda-se o resto Isso é o mais Interessante Que é O que Aconteceu Que Essa música Mostra Se você gostou Obrigada por você ter assistido Até aqui Espero que vocês realmente Tenham gostado E não se esquece De deixar o like Se inscreve no canal Toca o sininho das notificações Para receber Mais notícias Sobre mais vídeos Se você tem alguma sugestão Indicação Outro clipe Qualquer outra coisa Eu vou estar Procurando fazer Conteúdos Novos conteúdos Conteúdos relacionados A música E coisas do gênero E Muito obrigada Por você ter assistido Valeu pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau